Amor, meu grande amor, não chegue na hora marcada. Ah, tá pensando quem? Tem gente com um bom gosto musical. Hiroya Okunos traz mais uma obra de explodir cabeças, literalmente explodir cabeças. Se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, meus amigos Mangaláticos, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês. Hoje trazendo uma obra novinha, fresquinha, de um dos autores mais odiados e amados, tudo ao mesmo tempo. Esse autor divide muitas opiniões e trouxe uma obra nova que eu acabei de ler, achei bem interessante e trouxe aqui um vídeo pra vocês. Mas é lógico, antes de eu falar novo no canal, se inscreve, inscrito Mangaláticos, manda o like. Então o autor Hiroya, eu não vou falar Hiroya Oku porque fica estranho você falar Hiroya Oku, é o típico autor que divide opiniões, ou ame ou odeie. Até hoje divide opiniões aí com as suas duas obras mais famosas, que é Gantz e Inu Yashiki. Eu particularmente sou do time que ama, em meio a tantas obras parecidas, apenas fludando o mercado, a originalidade que ele nos traz pra essas obras de uma forma crua e às vezes visceral. A forma como ele conta a sua história é um brinde aos olhos. Então eu gosto das obras dele. Se você não conhece nenhuma das duas obras que eu citei, Gantz e Inu Yashiki, saiba que são obras voltadas para um público adulto. Um eti bem pesado com algumas cenas aí, inclusive de nudez. Mortes terríveis com corpos explodidos marcam essas obras, que geralmente tem alienígenas e tecnologias muito loucas envolvidas. Inclusive em Gantz, temos uma das representações de Deus mais criativas e bem feitas, na minha opinião. Quem já leu, lembra das icônicas falas desse ser lá. E em dezembro, um novo mangá desse autor começou a ser publicado, intitulado como Gigante. Yamada Yoko, um estudante que tem um sonho de ser cineasta, e para realizar este sonho ele convida uma de suas colegas para contracenar o filme chamado Red String, mas seus planos não dão certo porque o namorado da garota não deixa. Então ele começa a vagar pela cidade e vê um pôster dizendo que uma atriz pornô chamada Pápico mora em sua cidade. Com isso ele está arrancando todos esses pôsters da cidade até que o encontro inesperado com essa atriz acaba acontecendo e aproximando ambos. O que no começo se mostra apenas um fanservice com muitos peitos à mostra, logo vai se tornando forma das obras do jeito que já conhecemos. A atriz Pápico presencia por exemplo um velho sofrendo acidente e ao tentar ajudar ele lhe entrega um misterioso CD contendo 160 horas de gravações ao qual ele cita uma giga estrutura que está sendo construída sem ser vista, entre outros mistérios. Além de colocar um dispositivo em seu pulso que é impossível de tirar e toda vez que ele toca esse dispositivo ela pode aumentar de tamanho. Daí vem o nome do mangá de gigante, não é do tamanho dos peitos da garota. Pra ficar mais estranho, o estudante Yamada Yoko descobre um misterioso site que faz votações estranhas e as mais votadas acontecem. Desde chuvas de merda a atores famosos correndo pelado. Tudo que o site vota e ganha acontece. Isso é gigante a obra desse autor criativo que está em publicação e não deve demorar pra dar as caras aqui no Brasil. Então aviso já novamente, se você for dar um confere, prepare-se porque no começo tem umas cenas ali de nudez, a garota é uma atriz pornô e esse estudante é um fã dela, né? Você sabe que tipo de fã que ele é. Então aparecem algumas cenas de nudez e eu não estava entendendo muito porque você não acha sinopse da história. Tudo que você acha na internet é sobre lançamento, lançou um trailer e uma introdução que não coloca nada, não dá nem pra saber o que você vai esperar dessa obra. Então comecei a ler, acho que tem nove capítulos já publicados, tem traduzido inclusive. E eu achei bem louco, cara, porque começa de uma forma ali que o garoto quer fazer um filme, tudo, e ela acaba conhecendo essa atriz pornô. Até o encontro dela com esse velho, esse velho é um cara meio maluco, anda de capacete só de cueca, coloca esse dispositivo nela, entrega o CD com umas gravações bem estranhas. Ela acaba pedindo ajuda pra esse garoto, pra esse estudante, pra tentar descobrir o que é aquele CD. E agora nos brinda aí com essa obra estranhíssima, chamada Gigante, ao qual uma atriz pornô pode aumentar de tamanho. Então vocês já imaginam, ela pode aumentar de tamanho, claro que ela vai fazer uns filmes ali em tamanho família. Acontece mesmo, galera. Então vai dar um confere. Eu achei a arte desse mangá um pouquinho inferior à de Gantz, não sei porquê, e achei que também achei um pouquinho inferior. Achei as artes ali um pouquinho estranhas, um pouquinho diferentes, mas nada que interfira aí na sua leitura, no seu conhecimento da obra. Então vai dar um confere nessa obra, se você ainda não leu. Volta aqui pra me falar o que você achou dessa obra estranhíssima e maluca, captou algum detalhe escondido ali, algum easter egg. Que inclusive tem vários, né? Eles sempre recomendam ali as obras de Gantz e Minha Chique nos fóruns. Ele indica pra atriz pornô pela assistir Gantz. É bem legal, ele coloca esse easter egg aí no mundo, fazendo referência às suas próprias obras. Então vai dar um confere. Se não leu, vai ler. Volta aqui pra me falar o que você achou. No mais é isso. Muito obrigado por assistirem. Gostou? Joinha. Não esquece de ativar o sininho pra receber as notificações dos novos vídeos. Mas, mais uma vez, obrigado por assistirem. Fiquem ligados. Até a próxima e fui.